. 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 Estou apetando muito ou não? Ah, ele está apertando um pouco, né? Vai falando aí. Estilo, não avança muito rápido, você tem que ficar um tempinho no mesmo lugar. Para deixar bem aqui. Sim. Olha aqui esse pedaço. Está afim da...